Quando renovamos uma casa, um bom sub-pavimento é fundamental. Mas o teimoso do meu marido pensou que podíamos cortar custos nesta parte? O nosso vizinho do lado, que renovou a casa ao mesmo tempo, escolheu uma solução de cortiça. A cortiça é resistente ao impacto e protege o pavimento de danos. Melhora a sensação de conforto. É silenciosa. Mais durável, sustentável e natural. Eu nem sou de comparações, mas quando comparada com a espuma, a cortiça tem uma durabilidade superior e uma melhor performance ao longo do tempo. Isto é que a qualidade de vida, Artur. Cortiça naturalmente durável.